Meu nome é Evelyn, eu sou nutricionista formada há dois anos, estava trabalhando na área de nutrição clínica. Agora eu resolvi mudar para consultoria alimentar. Então faz um tempinho que eu tenho interesse de participar do curso da Maiara Valle de consultoria alimentar e agora tive a oportunidade de participar lá em São Paulo. Tudo que eu estava esperando eu consegui aprender na aula dela, várias dúvidas foram tiradas, o material que a gente recebeu é um bom material para quem está começando. O livro que eu adquiri lá na hora também foi de extrema importância para mim e do curso em geral eu gostei demais. Conseguiu abrir mais a minha mente para a área que eu vou seguir, para os estabelecimentos que eu quero visitar, o nicho que eu quero. Dúvidas que surgiram lá na hora foram de extrema importância porque podem ser dúvidas minhas futuras. Enfim, eu só tenho a agradecer pela a aula maravilhosa que a gente teve, o carinho que ela está tendo agora após o curso, as ferramentas que eu tenho certeza que vão me ajudar muito e a Maiara, sim, está sendo demais. Muito obrigada! E aí E aí E aí E aí